Ponte é uma construção que permite a passagem de peões de uma margem da estrada para a outra. As pontes são construídas para evitar obstáculos entre pessoas e carros. Mas, infelizmente, é frequente ver pessoas de todas as idades a ignorarem o uso da mesma. As crianças, que são as mais vulneráveis a quase todo tipo de situações, acabam seguindo o exemplo dos mais velhos e não usam a ponte. Fomos até alguns bairros na autoestrada onde existem algumas pontes e quisemos saber das crianças se as mesmas usam as pontes para atravessar. Não uso a ponte porque não está bem segura. Como é que tu sabes que não está bem segura? As crianças começam a pular e ali no meio a ponte não está bem segura. Ainda mais uso para fugir nós também. E tu atravessas a estrada? Sim. Não é perigoso atravessar a estrada? É perigoso atravessar a estrada. Só que eu controlo os carros. Uso a ponte todos os dias. Por que é importante usar a ponte? Para os meninos também não atravessar a estrada. Sim. Porque é perigoso atravessar a estrada. Então tu achas que a ponte é mais segura do que atravessar a estrada? Sim. Muito. Muito segura para os meninos também. Perfeito. Usas a ponte para atravessar? Não. Por que é que não usas? A ponte não está segura. Como é que tu sabes que a ponte não está segura? No meio, bastante crianças atravessaram sempre gostam de pular. Às vezes outros devem sair enquanto estamos muito ferrados, outros enquanto estão mortos. E tu não achas que a estrada é perigosa para crianças? É. Então prefiro atravessar a estrada. Eu sei que eu atravesso enquanto está com muito controle, enquanto as carros não estão passadas. A Mercedes disse-nos quais os motivos que lhe fazem não atravessar sempre pela ponte. Porque às vezes tenho pressa de ir a catequese. Então atravessas a estrada? Sim. Sim. Não é perigoso atravessar a estrada para uma criança? É. É muito perigoso. Tu sabes disso, mas mesmo assim atravessas? Sim. Atravesso quando estou com pressa. E não sabes que podes morrer um dia desses e atravessar a estrada? Sei, mas só que na catequese não deixam entrar já que atrasaste. Então sai cedo de casa para não atrasar. Não é? Não dá para fazer isso. Dá. Dá para fazer isso? Porque vou ser atropelada aqui nessa estrada. Enquanto tem ponte. Vamos lá! É. E. 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 Tchau, tchau.